A prática cultural dos advogados brasileiros de sempre se recorrer às instâncias superiores da justiça em Brasília tem gerado acúmulo de processos e uma lentidão ainda maior do poder judiciário. Para o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, é preciso se valorizar a decisão do juiz de primeira instância, exatamente aquele que tomou ciência dos fatos locais e ouviu testemunhas que geraram o processo original. Ministro Edson Fachin, obrigado por ter nos recebido. Eu vou numa pergunta muito objetiva agora, diante da reclamação, da sensação de morosidade da justiça brasileira. Por que é que o juiz de primeira instância decide, mas parece que vale muito pouco, porque tem que chegar nas instâncias superiores para que se tenha a ideia de que realmente ali tem uma decisão final e que ali se fez justiça de fato? A morosidade é uma sensação legítima que se vê espraiada na maioria da população. Porque entre iniciar um processo e terminar, tem-se a ideia, não raro, correta, de que transcorre um lapso temporal, um tempo muito grande. E este problema, que em parte ele é real e em parte também deriva da nossa organização judiciária e das práticas que nós temos no ambiente do poder judiciário, ele pode ser exatamente enfrentado na valorização do juiz de primeiro grau. Hoje, o juiz de primeiro grau, que é aquele que está rente ou litígio, é aquele que ouve as testemunhas, é aquele que na verdade introjeta o fato para sobre esse fato aplicar a lei e chegar a uma solução justa e legítima, acaba sendo quase que um rito de passagem em direção à segunda instância e esta em direção a uma corte superior, o Superior Tribunal de Justiça ou o Supremo Tribunal Federal. Inverter esse caminho é, na verdade, uma das necessidades que nós temos hoje, porque isso contribuiria muito para que o processo começasse e, se possível, terminasse nas instâncias de primeiro grau ou, no máximo, nas instâncias revisores de segundo grau. Quando houvesse uma tese federal relevante, iria para o Superior Tribunal de Justiça. Ou quando houvesse uma tese conchonal importante, poderia vir ao Supremo Tribunal Federal. Essa descentralização da justiça pode contribuir para enfrentar essa sensação, que em boa medida é real, de que ir à justiça demora muito. Eu mexo aonde primeiro? Na lei ou na forma como as pessoas compreendem a justiça? A rigor são as duas questões adicionadas de mais uma. Há um tripé aí. Em primeiro lugar, é fundamental que a estrutura da justiça de primeiro grau tenha condições humanas, materiais e tecnológicas para operar com eficiência. Ou seja, proposta à demanda hoje, a audiência não deve ser marcada para daqui a um ano. É preciso ter estrutura para responder de um modo célere ao volume das demandas que nós temos no Brasil. E, portanto, o primeiro pilar desse tripé é dispor de recursos humanos, materiais, de infraestrutura e, obviamente, de um modo especial, os recursos tecnológicos. Em segundo lugar, reputo muito importante uma mudança de mentalidade ou uma mudança cultural. Vale dizer, recuperar a autoridade do magistrado de primeiro grau na ambiência da sua comunidade. O juiz não pode ser um despachante de papel que acha que começa e termina a sua atividade dentro do gabinete. O juiz é, na verdade, uma pessoa que exerce uma função pública, vive em comunidade e, nessa ambiência da comunidade, a sua presença, quer nas decisões que tomar, quer no seu exemplo de comportamento de vida, precisa ser, efetivamente, uma espécie de um protagonista dessa mentalidade, do respeito que se deve ter à autoridade constituída. E, por isso, uma decisão justa e adequada, bem tomada, não deve dar em sejo a recursos meramente protelatórios. Que, infelizmente, hoje no Brasil, não obstante seja um direito conchonal legítimo recorrer, mas a taxa da recorribilidade é elevadíssima, mesmo em casos em que se sabe que a orientação que o juiz tomou é coerente com aquilo que as Cortes Superiores fixaram. Portanto, há necessidade de, sem violar esse direito ao recurso e ao acesso à segunda instância e ao duplo grau de jurisdição, de valorizar a pessoa do magistrado e valorizar também a autoridade das decisões por ele tomar. E, em terceiro lugar, é preciso, sem dúvida nenhuma, mudança legislativa. O conjunto de processos e procedimentos que nós temos no Brasil hoje estão vocacionados, de um modo geral, por um fio condutor muito claro, que é o de valorizar o papel das Cortes Superiores. O novo Código Civil faz isso? Embora seja novo, repete um erro antigo? O novo Código Processo Civil, que em breve entrará em vigor, certamente traz um conjunto de institutos novos, do ponto de vista da previsão legislativa codificada, como, por exemplo, a valorização da conciliação, da mediação e da arbitragem, em que o Código abre as portas, estimulando esses meios de solução de litígios ou controvérsias sobre direitos disponíveis, portanto, merecendo aqui, evidentemente, um elogio. Mas, nesse aspecto que nós estamos a falar, ainda que alguns mecanismos sejam adotados, como, por exemplo, o da suma vinculante, não me parece que este fio condutor de valorizar uma superlativação das Cortes Superiores esteja enfrentado pelo novo procedimento adotado na estrutura, na espinha dorsal do Código de Processo Civil. Então, eu diria que esse é um debate que ainda vai continuar, é um desafio para o legislador, é um desafio para a comunidade jurídica, e eu diria, até mesmo para obstar uma certa hemorragia legislativa, que muitas vezes se faz com que imaginemos que os problemas se resolvem apenas com a edição das leis. É fundamental, claro, responder aos problemas concretos quando couber com a edição de novas leis, mas muito mais importante é esta mudança de mentalidade, uma mudança cultural, a partir da qual emane uma mudança legislativa, nesse sentido de colocar num papel de destaque os juízes de primeiro grau, valorizar a magistratura de base no Brasil. São hoje aproximadamente 17 mil juízes, que cuidam aproximadamente de 100 milhões de processos. E a grande parte desses magistrados, quer da Justiça Comum, quer da Justiça Federal, da Justiça Especializada, de todas as jurisdições, está precisamente na magistratura de base. E é a ela que, neste século e nesse momento, precisamos dirigir a nossa atenção. Bom, duas questões sobre como fazer isso daí. O socente do Congresso Nacional, do ponto de vista de mexer na legislação, tem que passar pelo Congresso. O socente do Congresso Nacional, hoje há medidas nesse sentido? O Congresso está em sintonia com esse desejo de tentar não reduzir o direito à defesa, muito pelo contrário, mas de dar celeridade a processos que podem ganhar celeridade, sem que se afete o direito à defesa. Hoje o Congresso está ciente disso? Isso é um assunto recorrente no Congresso Nacional? A percepção que tenho me permite responder afirmativamente a essa questão. Tenho, em função até mesmo de debates e de questões de interesse comum entre o Judiciário e o Legislativo, nomeadamente a Câmara dos Deputados e o Senado, participado de interlocuções que revelam essa sensibilidade. Aliás, as experiências recentes que tenho tido me fazem cada vez mais enaltecer o papel que o Poder Legislativo tem no Brasil e que muitas vezes pode até não ser compreendido por toda a população. E, portanto, lhe diria afirmativamente que há essa sensibilidade. Recentemente, aliás, tive a oportunidade de emitir algumas ideias sobre uma mudança importante na forma da contagem da prescrição criminal, visando, de um lado, preservar o direito da defesa, que é um direito constitucionalmente sagrado, mas, de outro, evitar que se abra aí uma janela para a impunidade. E o Senado Federal acolheu esta ideia e já se encontra tramitando no Senado Federal uma proposição com esse sentido. Portanto, eu vejo que há condições e há ambiente para que essas mudanças legislativas ocorram. Ou seja, uma decisão que sai em primeira instância tem valor significativo do ponto de vista do resultado que será no final daquele processo. É isso? Perfeitamente. Para que, sem afetar ou afrontar a presunção de não culpabilidade, se possa, na medida em que houver uma sentença condenatória, já imputar uma responsabilização pelo início da execução da respectiva pena, independentemente, eventualmente, de um acesso a uma corte superior, como o Supremo Tribunal Federal. Porque o que se passa hoje é que, para o Supremo Tribunal Federal, vem como, digamos assim, quase que um repositório de todas as demandas, especialmente de índolo criminal, que tramitam no Brasil. E não há condições humanas e materiais que dê conta deste volume de afazeres. E, portanto, é preciso que, nesse tipo de mecanismo, ao valorizar-se a justiça local, ao valorizar-se a justiça estadual e regional, o Supremo Tribunal Federal cumpra a sua missão, que é de ser um tribunal de teses, teses essas que, ao interpretar a Constituição, realiza uma interpretação que é mesmo vinculante à justiça das jurisdições que se submetem a esses pronunciamentos, inclusive para dar estabilidade, previsibilidade e segurança jurídica. Mas a função, portanto, de uma corte superior, como o Supremo Tribunal Federal, é de ser muito mais um tribunal de teses e não um tribunal de casos concretos. Porque estes que dizem respeito aos fatos da vida, aos fatos materiais do litígio, devem ser fundamentalmente verificados, examinados e julgados, quer na seara civil, quer na seara criminal ou em todas as outras, pelos juízes que estão rente ao litígio. E o senhor chegou ao Supremo faz, o quê? Pouco mais de seis meses, é isso, né? Estou a completar seis meses. Bom, o senhor já acompanhava que o Supremo ganhou uma notoriedade no imaginário da população. E isso eu estou falando de todos os níveis da população, que a justiça vai ser feita aqui. A justiça não tinha uma imagem tão positiva por par da população. Imaginava-se que nunca poderosos iriam à cadeia e o Supremo decidiu, naquele julgamento mensalão, que poderosos vão sim à cadeia. Por pouco ou muito tempo é uma questão de interpretação da lei, mas foram à cadeia. Talvez, de forma inédita, tantos poderosos irem à cadeia. O senhor acha que o Supremo está pop? As pessoas acham que só vai se fazer justiça se chegar aqui uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Isso não afronta a ideia justamente que o senhor defende de valorizar o juiz de primeira instância? Dentro do ponto de vista cultural, claro, né? Das pessoas acharem que tá, o ministro está dizendo para valorizar aqui, mas eu quero que no caso seja julgado no Supremo lá, eu tenho noção de justiça maior. O valor que há nesse imaginário da causa vir ao Supremo e aqui, de uma forma ou de outra, receber uma chancela da Corte Suprema e, portanto, um cidadão ou uma empresa que tem uma pretensão legítima, buscar nesse caminho um pronunciamento final do Supremo Tribunal Federal, essa ordem de ideias precisamos convir que ela é legítima. Afinal de contas, nós vivemos numa sociedade em que a Constituição é, por assim dizer, o nosso contrato social. E esse pacto, quando suscita dúvida, precisa ser interpretado. No controle difuso de constitucionalidade, ele pode ser interpretado por todos os magistrados. Mas há questões que são submetidas ao chamado controle concentrado de constitucionalidade, ou seja, aquele que o Supremo Tribunal realiza e, ao fazê-lo, decide não só para aquele processo, mas decide para toda a gama de situações que sejam idênticas ou análogas. E a busca de uma palavra final é, na verdade, algo legítimo e que se compreende. Agora, em relação às sequelas que daí advêm, ocorre talvez uma certa superlativação da presença da Corte Suprema em litígios que poderiam ser solvidos na Justiça Estadual, na Justiça Local. E é nessa medida que eu entendo que o magistrado precisa ter, inclusive, obviamente, da Suprema Corte, os predicados que são comuns a todo juiz. O magistrado, obviamente, deve se portar com a descrição necessária, pronunciar-se nos autos, obviamente, deve ser a regra. Enfim, todos esses atributos que são próprios da magistratura. O Brasil vive um momento riquíssimo, sem dúvida nenhuma, nessa ordem de ideias. Porque a transmissão televisionada, por exemplo, das nossas sessões, no pleno do Supremo Tribunal Federal, que é uma experiência quase sem igual no mundo, nos países que tive a oportunidade de conhecer na minha vida acadêmica e profissional, não vi experiência igual de uma exposição tão grande. Isso acabou contribuindo um pouco para essa exposição. E se eventualmente pode ser excessiva, acho que os benefícios, neste momento ainda, são bem maiores do que os eventuais malefícios. Você tem ideia que gente que não necessariamente seja ligada à área de direito assiste à TV Justiça, né? Eu tive recentemente uma experiência, se me permitir confidenciar. Eu fui a uma farmácia comprar um medicamento para minha esposa e o moço que estava fazendo ali a cobrança da fatura, ele disse se o senhor me permite fazer uma pergunta? Eu falei, como não? Claro que sim. E ele me fez uma pergunta que diz a respeito a uma interpretação conchonal que o tribunal havia levado a efeito num caso julgado há poucos dias atrás. Ou seja, o caixa da farmácia estava interessado nas consequências de um determinado julgamento que nós levamos aqui no âmbito do Tribunal Federal. Eu fiquei profundamente gratificado e, de certa maneira, até emocionado com isso. Porque isso corresponde a uma ideia de pertencimento. E isso, do ponto de vista cultural, me parece muito importante. Não basta, por exemplo, ter uma Constituição em sentido formal. É necessário que nós, que somos o povo brasileiro, nos sintamos pertencentes à Constituição e que a Constituição nos pertence. Essa noção de pertencimento precisa evidenciar que no DNA do exercício da cidadania, do funcionamento dos poderes, nós entendamos que a história conchonal ela é feita desse protagonismo de cada uma das pessoas, esteja ela aonde estiver no Brasil. esteja na caixa da farmácia ou esteja na cadeira do Supremo Tribunal Federal. É esta ideia de participação, de sentir-se partícipe de um debate que, afinal de contas, diz mesmo que respeita a vida de todo mundo. Voltando à questão do trâmite do processo em si, porque aí é o momento em que a sociedade, como hoje acompanha mais a justiça, reclama do nível, do tanto de possibilidades protelatórias que tem quando uma banca boa de advogados está a serviço de um cliente. Especificamente, a fase protelatória é uma forma que dá para se mexer internamente dentro da própria justiça ou isso tem que passar pelo Congresso também? Eu tenho entendido e, especialmente... Especialmente sobre os recursos, ministro. Nos recursos que nós temos examinado aqui no Supremo Tribunal Federal, é que é possível fazer alterações internas no funcionamento dessa maquinaria conchonal para ajustar o funcionamento dos nossos motores e esse nosso, digamos assim, navio, que atualmente é pesado, possa andar com alguma rapidez maior. Então, há circunstâncias que podem ser alteradas ou por alterações internas dos próprios regimentos do funcionamento, por exemplo, aqui do Supremo Tribunal Federal ou por alterações da praxe, ou seja, da conduta concreta dos próprios magistrados. Aqui, por exemplo, no Supremo, recentemente, isso ocorreu antes de eu chegar, houve uma mudança que deslocou a competência para apreciação das questões criminais envolvendo deputados e senadores para as turmas do Supremo e não mais para o plenário. Isso foi relevante, descongestionou a pauta do pleno e permitiu que os processos criminais em fase de parlamentares tramitassem com mais rapidez, evitando, evidentemente, a demora. É uma demonstração ainda que pontual de que alterações podem ser feitas, são bem-vindas, assegurados, claro, os direitos e garantias constitucionais e é, portanto, um exemplo. Agora, ao lado disso, é fundamental que nós também pensemos em alguns desafios que aí dizem respeito ao Poder Judiciário como um observador e fiscalizador desse processo, mas ao Poder Legislativo como protagonista. Há certas mudanças que o protagonismo é mesmo do Poder Legislativo. Por exemplo, estabelecer mecanismos em face dos quais as formas de composição dos conflitos alterem, inclusive, o papel daqueles que operam com o direito inicialmente. Eu sempre sustentei que o advogado precisa ser o primeiro juiz da causa. O advogado não pode simplesmente tutelar e patrocinar todo e qualquer interesse sem antes advertir e aconselhar adequadamente o seu cliente, inclusive, das razões que ele não tem. Esta mudança é uma mudança importante e é um debate que precisa estar presente no seio dos advogados. O mesmo se diga em relação ao Ministério Público. Da solidez da apresentação de um conjunto de denúncias, porque a formulação da denúncia não pode ser ela mesma um fim em si. E esses desafios que dizem respeito, portanto, aos advogados, aos membros do Ministério Público e, evidentemente, também aos magistrados, podem estar presentes em algumas alterações legislativas do ponto de vista desse exercício profissional. Nós, por exemplo, estamos aqui sobre a liderança do nosso presidente do Supremo Tribunal Federal discutindo a nova lei orgânica da magistratura. Este é um momento importante em que nós, em breve, iremos remeter ao Congresso Nacional um anteprojeto de lei que poderá trazer contribuições nessa ordem de ideias. Portanto, mudança legislativa de um lado, mudanças internas, regimentais, ou mesmo de comportamento, de práticas, podem contribuir para que esse lapso temporal entre o dia do começo e o dia do fim seja diminuído. Tecnicamente, o senhor falou sobre os advogados. A formação do advogado na escola não privilegia nele o desejo, o senhor passou tanto tempo no Magistério do Direito, não privilegia nele, em algum momento, o desejo de recorrer de forma quase que doentia. E, por outro lado, o Estado brasileiro não é o maior exemplo de quem recorre, mesmo quando não tem razão. A Advocacia Geral da União não tem a história que se o advogado não o fizer pode prevaricar e pode ser acusado de não ir para um direito que, evidentemente, ele vai ter que responder por isso. Não há um descompasso nisso? Essa é uma questão extremamente importante. E ela permite, digamos assim, fazer um descrime, uma separação de um lado entre o papel do ensino jurídico e da educação jurídica que deve ser de uma formação integral. Não deve ser apenas a formação do advogado que litiga, que, claro, exerce um papel relevante, mas também do advogado que é capaz de promover pelos meios adequados a conciliação, a mediação e que não tem o mesmo perfil. Então, uma formação jurídica integral significa, muitas vezes, não apenas o conhecimento específico de uma formalidade procedimental para esgrimir um conjunto expressivo de recursos até que chegar à última instância. A formação integral, na verdade, significa uma boa base de filosofia, uma boa base de estudo de metodologia, uma boa base de estudo de economia, de sociologia, que permite a alguém, num dado litígio, compreender não só as circunstâncias objetivas do litígio, mas também as percepções de índole subjetiva, porque, às vezes, a divergência está menos naquilo que foi dito e muito mais naquilo que dito não foi. Ou seja, a percepção do que vem nas entrelinhas, ter essa capacidade de desvelar o litígio, não apenas por aquilo que se mostra objetivamente, mas também por aquilo que precisa ser percebido com um olhar mais arguto e mais atento. Então, esse é um primeiro desafio e que, aqui, acho que temos um dever de casa ainda cumprir em matéria de ensino jurídico no Brasil e dessa formação integral. O outro desafio, quando nós estamos discutindo temas que dizem, por exemplo, respeito à defesa à liberdade, às garantias constitucionais, limitar, em alguma medida, o direito de defesa e a interposição de recursos não é um caminho adequado, porque, afinal de contas, está em discussão a liberdade de alguém, está em discussão direitos que são direitos indisponíveis. E aqui, nesse sentido, ter a possibilidade de aceder, por exemplo, às cortes superiores, significa, na verdade, levar para as cortes superiores um litígio que tem, não raro, um status de controvérsia de índole conchonal. Agora, e essa era a terceira observação, então, na seara dos chamados direitos disponíveis, onde há litígios de índole patrimonial, onde as questões se resolvem por uma métrica de quantificação, nesses, é preciso colocar um limite. E aí, eu chego à questão, digamos assim, dos grandes presentes no Supremo Tribunal Federal e no volume de processos que nós temos aqui. Indiscutivelmente, a sua pergunta já contém a resposta. A fazenda pública da União, fazendas estaduais, ou seja, certos estados membros, têm uma presença quantitativa imensa. E, muitas vezes, se percebe que este litígio chega ao Supremo Tribunal Federal muito menos por uma convicção derivada de uma razão sistemática que leve a crer que aquela pretensão é mesmo fundada e legítima, mas mais por um dever de ofício. Isto é preciso e já está tendo mudanças importantes nos próprios corpos de defesa e nas entidades que cuidam da defesa dessas instituições. Já há comportamentos importantes, por exemplo, nos bancos como o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, já se percebe pelo que eu tenho ouvido de narrativas, até porque essas críticas que são importantes, elas são recorrentes, já há comportamentos e práticas que indicam num outro sentido. Ou seja, portanto, o excesso de litigiosidade sobre direitos disponíveis, na verdade, não contribui para uma boa realização da prestação jurisdicional. Nesses casos, a justiça que tarda e ainda que se realize já pode ser, como dizia Rui Barbosa, a própria injustiça, porque demorou tanto que quando chegou não havia mais quem para fazer justiça. Por exemplo, uma demanda que discuta hipoteticamente a educação inclusiva. Estou citando um exemplo que o tribunal vai se deparar em breve no Brasil. Editou-se uma legislação recentemente propiciando aquilo que se denomina educação inclusiva, ou seja, as pessoas com deficiência passam, portanto, a ter o direito de frequentar estabelecimentos educacionais junto com todas as outras crianças que ao fim e ao cabo dessa convivência com aquilo que lhes é diverso gerará um processo educativo e formativo de respeito e de tolerância que beneficiará a todos. Essa é a ideia da educação inclusiva. Esse debate, saber se a lei é coerente ou não com o conjunto de princípios constitucionais, esse é um debate que trata de direitos indisponíveis e precisa mesmo vir ao Supremo Tribunal Federal. Porque tem correntes diversas nesse assunto. Porque há controvérsias. E essa controvérsia... Se aquela criança não precisa de uma condição tão especial que não permita que ela conviva no meio dos outros. Exatamente. Então, como argumentos de ambas as percepções, essa é uma controvérsia que reclama, como está a reclamar e em breve o Supremo vai se manifestar, uma definição desta natureza. Ou em matéria de habeas corpus, por exemplo, quando está em questão a liberdade de uma eventual prisão que se tenha feito, uma prisão em absoluta ilegalidade. Essa ilegalidade, se demonstrada, precisa ser corrigida. E não se pode fechar as portas do tribunal para essa eventual correção. Ministro, qual é a sua opinião sobre a atuação do Conselho Nacional de Justiça? Que quando criado, houve, por parte da sociedade, uma... Até porque havia ali, digamos, talvez uma certa desconfiança da média da população com relação à justiça. quando se falou de um controle superior externo sobre o judiciário, olhou-se aquilo de forma muito positiva, até otimista, eu diria. Qual é a sua opinião sobre a atuação hoje do Conselho Nacional de Justiça? Eu, desde o início, fui um entusiasta. Participei, aliás, à época da comissão de estudos sobre a reforma do Poder Judiciário do Ministério da Justiça, cujos trabalhos geraram algumas contribuições para a emenda constitucional, na qual, dentre outras inovações, estava e esteve a criação do Conselho Nacional de Justiça. Portanto, sou um entusiasta desde a primeira hora. Do ponto de vista do que o CNJ tem feito nesse período, acredito que de um momento inicial, de uma afirmação de identidade, até mesmo isto foi submetido a julgamento aqui no Supremo Tribunal Federal do próprio ato de criação dos limites e possibilidades da sua atuação, esse momento já passou. O CNJ já hoje se firmou no cenário nacional como um órgão importante que exerce o poder de fiscalização das atividades administrativas dos juízes e do Poder Judiciário de um modo geral no Brasil. Tem ou não cumprido as suas funções nesse sentido? Tenho para mim que há um conjunto de efeitos positivos da presença do CNJ. Pode fazer mais? Eu entendo que pode. É possível que o CNJ dê passos mais largos em homenagem à transparência do Poder Judiciário, em homenagem ao que podemos chamar de um choque de república que em alguns segmentos ainda do Estado brasileiro e por que não do próprio Poder Judiciário é preciso dar, ou seja, um choque de republicanismo para evidenciar que o Estado pertence à sociedade e não às pessoas. Portanto, nesta dimensão, o CNJ tem alguns passos importantes ainda a dar, mas já deu. Hoje, por exemplo, o trabalho que se faz em matéria de presídios e da política de encarceramento e das discussões sobre a questão da reincidência. Enfim, mesmo agora, essa iniciativa do presidente Ricardo Levandóvis sobre a audiência de custódia aplicando no Brasil a regra do Pacto São José da Costa Rica que, para o encarceramento, se requer em 24 horas do aprisionamento uma audiência perante o magistrado que avalia concretamente, exatamente para evitar em alguns casos infelizmente ocorrente alguma arbitrariedade policial e para fazer a primeira aferição que, em alguma medida, aguarda um pouco com a experiência norte-americana, este é um passo importante e o CNJ tem levado isso adiante. Portanto, fui, sou e continuarei sendo um entusiasta do Conselho Nacional de Justiça e, ao mesmo tempo, apoio uma, por assim dizer, uma ampliação ainda mais verticalizada dos seus poderes de fiscalização na ambiência do Poder Judiciário. Sem que se atente à independência do juiz. Nós estamos falando de fiscalização correcional e administrativa. Quando um juiz, por exemplo, de uma Câmara de Apelação pede vistas de um processo, tem um prazo para ele responder, não tem? Os regimentos ficam no prazo. Aqui no Supremo Tribunal Federal, por exemplo, são duas sessões. Se eu pedir na sessão de hoje vista de um processo, semana que vem teremos a próxima sessão, eu tenho a obrigação regimental de devolver na sessão subsequente. Mas se o juiz não cumprir esse prazo, tem punição prevista no Conselho Nacional de Justiça? Tem alguma pena? Normalmente, quando há regra fixada pelos regimentos internos, esses regimentos poderiam prever uma sanção ao descumprimento desta regra. Em alguns países, de uma cultura um pouco diversa da nossa, onde eu tive alguma experiência acadêmica e profissional, pensar numa sanção a isso soa meio estranho, porque todos cumprem as regras. Ou seja, portanto, a regra é feita para ser cumprida. E é isso que dá estabilidade e previsibilidade. Por exemplo, todos os feitos que eu, nessas experiências que tenho tido aqui, pedi vista aqui no Supremo Tribunal Federal até agora, devolvi-os todos no prazo, como aliás deve ser. Há exceções, pode, em algum caso, com uma certa complexidade, mais do que 15 dias podem ser necessários, isso se justifica. Mas a exceção só serve para demonstrar que a regra está certa. Sim. E a exceção não pode, ela tornar-se a regra. Pois bem, nos tribunais estaduais e no Poder Judiciário de um modo geral do Brasil, os problemas que tem havido podem ser objetos de uma atuação do Conselho Nacional de Justiça, tenho para mim que sim. Amorosidade imotivada, porque a demora pode ter alguma razão técnica. Quando não tiver essa razão técnica, entendo que isto corresponde a uma falha na prestação do serviço jurisdicional. e essa falha é suscetível de ser sancionada. Ministro, uma última pergunta, até para entrar no assunto atual, muito atual. Recorre-se a toda hora ao Supremo Tribunal Federal de alguma divergência que se tenha na interpretação da atuação do Congresso em si ou da relação do Congresso com o Executivo. Ou seja, o Congresso e o Executivo recorrem à Justiça a todo momento para tentar entender a interpretação da própria Constituição. Se o Supremo é o guardião da Constituição, a Constituição brasileira está precisando ser interpretada a todo momento, as coisas não estão claras. A Constituição brasileira é complexa demais ou ela é mal explicada? A Constituição brasileira é um mundo... Que é jovem, né, de 88. Jovem. Nós temos uma Constituição de 20 e poucos anos, nem completou 30 anos. Ela é, na verdade, um exemplar muito produtivo da síntese de um conjunto de aspirações nacionais, algumas até contraditórias entre si. Mas é o documento rico que nós temos. Não precisamos de outra Constituição. Precisamos, aliás, de efetivar essa que nós temos. E a regra básica a seguir em relação aos poderes é que cada um dos poderes atua na sua esfera respectiva. Ou seja, a regra é a regra de uma distância respeitosa que a Constituição denomina de independência entre os poderes. Quando esta regra eventualmente pode ser afastada? Por exemplo, se o Congresso edita uma determinada legislação em que num projeto de conversão de medida provisória que trata, por exemplo, de questões atinentes ao petróleo, lá pelas tantas se insere uma regulamentação da profissão de técnica nem contabilidade. E alguém legitimado para tanto vem ao Supremo e diz, olha, não é possível fazer, e aqui vou usar uma expressão um pouco pedestre, mas é corrente nessa área, não é possível fazer esse contrabando legislativo. Ou seja, a matéria trata de questões atinentes ao petróleo. A outra não tem pertinência alguma com a proposta originária da medida provisória e pede ao Supremo então que declare que é indevida essa inclusão. E o Supremo não pode deixar de se pronunciar sobre isso. O Supremo, neste caso, ele é chamado a fixar o sentido e o alcance das regras do jogo, mas ele não deve entrar no juízo político ou no juízo do mérito sobre as regras do jogo nem nas questões que são internas aos poderes. Isto diz respeito ao limite e autonomia de cada um desses poderes. Início, boa sorte e bom trabalho. Muito obrigado. e bom trabalho. E bom trabalho. e bom trabalho.